Estamos de volta com o quadro moda aqui no Inside. Você sabe qual é o seu biotipo físico? É importante saber para comprar roupas que combinem com o seu. Se você não sabe, fique tranquila. No quadro moda de hoje, a personal stylist Karol Star desvenda isso pra gente. Vamos ver? E a nossa série moda especial com biotipos femininos continua. Está aqui ao meu lado a nossa personal stylist Karol Star e hoje vamos falar sobre um novo biotipo. Qual que é o de hoje? Hoje a gente vai falar sobre o biotipo retangular. É uma mulher que não tem curvas, mas é um biotipo muito fácil de valorizar. Por quê? O que a gente tem que fazer, principalmente, criar uma cintura, dar uma curva nesse corpo, né? Então, assim, as formas que a gente vai usar sempre é um pouquinho de volume em cima, um pouquinho de volume embaixo e a cintura sempre bem marcada. Peças coringa pra esse biotipo são as saias tulipa, casacos com uma ombreirinha um pouco marcada e sempre o cinto marcando a cintura. No primeiro look eu coloquei um vestido que ele é em lese branca, ou seja, já tem volume nele, automaticamente ele vai dar volume na parte superior e na parte inferior. A cinturei com o cinto bem marcado na cintura. Então, eu criei um violão que a modelo não tinha. E o segundo look? No segundo look eu coloquei um short com pregas, ele é beige, ou seja, cor clara, que já cria um volume, as pregas criam um volume, com uma regatinha laranja e por cima um blazer lima, que também é intenso. O blazer é bem acinturado, com o ombro bem marcado. Pra quê? Criar a cintura, dar ombro e o short dar o quadril. Muito obrigada e no próximo programa tem mais! No quadro Brasília Capital do Esporte de hoje, você vai ficar por dentro da candidatura de Brasília para ser sede da Universidade. Os Jogos Mundiais Universitários. Conversa agora com o Ricardo Moura, diretor de Relações Internacionais da Confederação Brasileira de Desporto Universitário, CBDU. Ricardo, já foram feitas vistorias em Brasília e a grande possibilidade de Brasília ser sede da Universidade de 2017. Sim, nós estamos partindo agora para a terceira fase do processo de candidatura, de escolha da cidade sede, para a Universidade de 2017. A primeira etapa foi a entrega do dossiê de candidatura, foi final de setembro em Bruxelas. A segunda etapa foi há mais ou menos 10, 15 dias atrás, onde membros do Comitê Executivo da Federação Internacional visitaram Brasília, as instalações esportivas da cidade. E agora a terceira é a defesa da candidatura junto ao Comitê Executivo da Federação Internacional da FISU, lá em Bruxelas, no dia 29. Brasília, sim, tem grandes chances de conquistar essa candidatura, essa Universidade para 2017, mas lembrando, não é fácil. A gente tem uma candidata muito forte, que é a China Taipei. E qual o legado que esse tipo de evento deixa para Brasília? Diversos. Primeiro, a melhoria de todo o equipamento esportivo na cidade de Brasília e a construção de novos. Esse é um legado que fica para a cidade, para toda a comunidade. Um outro é o desenvolvimento da cultura do esporte integrado à educação. Além de outros, como a divulgação internacional, aumente do nome da cidade, aumento do turismo, aumento do comércio, da indústria, e tudo isso também são legados para a cidade. É um evento importante até para despertar a discussão escolar no Brasil, né? Isso. O esporte de alto rendimento em todos os países, que são as potências olímpicas hoje no mundo, começa na escola. O Brasil tem uma cultura de clube, o esporte vinha do clube, e quando o aluno, o atleta, ele chega no final do segundo grau, ele tem que escolher ou estudar, ir para a universidade e continuar praticando esporte. Com esse tipo de evento, esse desenvolvimento da cultura do esporte integrado à educação, isso passa a não acontecer. Brasília tem um projeto de ser centro esportivo no coração do Brasil, vamos dizer assim. Esse foi um dos motivos que nós decidimos trazer para Brasília, além do forte apoio dado pelo governo do Distrito Federal ao desenvolvimento esportivo e a estrutura da cidade adequada a esse tipo de evento. Aí pessoal de Brasília, dia 29 de novembro, vamos estar todos juntos torcendo e apoiando a cidade de Brasília, sediar a Universidade de 2017. Conto com todos vocês. Obrigado.